Pessoal, olha só que bacana, já estou aqui na tela do meu computador em uma lista de cupom de desconto do Extra, vários cupons atualizados aqui no site do Cupom99. Eu vou deixar o link dessa lista de cupom do Extra na descrição do vídeo, está o link. O link também está no comentário fixado aqui abaixo. Mas a minha recomendação é que você não clique nesse link ainda, tá galera? Espera um pouco para clicar porque logo eu quero te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus, ok? E também, galera, eu deixei para você no link da descrição do vídeo aqui abaixo os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupom de desconto, ofertas e promoções, tanto para o Extra como também outras lojas da internet, ok? E aqui no Extra, agora galera, aqui na lista de cupom no momento tem disponível links que dão até 50% de desconto nos itens da seleção de Natal, por exemplo, tá? Tem cupom também de 25% de desconto em eletroportáteis, cupom de 25% em colchões selecionados. Tem um monte aqui de cupom e oferta para você estar resgatando, tá? Eu acabei de pegar o cupom de 25% em eletroportáteis. Vou testar com vocês, tá? Então, para pegar o cupom, clica em ver cupom Cupom99 te dá acesso ao cupom Já copia o teu cupom no automático Você vai clicar em ir para o site Então, você vai ser redirecionado, né? Para o site oficial do Extra Você escolhe aqui um produto que você quer comprar na categoria aqui que serve para o cupom, né? Eu coloquei no meu carrinho Essa cafeteira, tá, galera? Cafeteira digital elétrica De R$223,00, né? Tá aqui no meu carrinho, ó R$223,00, tem mais um frete junto, né? No caso, mais uma... O frete é grátis Tem mais uma proteção junto, né? Então, fica R$250,00 O preço total dessa cafeteira digital Aí eu clico aqui em aplicar cupom e colo O cupom que eu peguei no cupom 99 Vou aplicar o cupom Então, de R$250,00 Se eu aplicar o cupom Ó, o cupom foi aplicado Ficou R$194,00, galera Deu R$55,98 de desconto no cupom, beleza? Super desconto A qualquer momento pode chegar mais cupons aqui para você, beleza? E eu vou deixar para você também no link Do comentário fixado aqui abaixo Cupom de desconto de loja bônus Que são os cupons Da Amazon Americanas Electrolux E Brastemp Também tem ótimos cupons e promoções Para você aqui no cupom 99, tá, galera? Então, todos os links que você está buscando Descrição, comentário fixado É só clicar, beleza? Esse aqui é um vídeo rápido, galera Então, deixa o like Se inscreva no canal Espero que eu tenha te ajudado Até um próximo vídeo Tamo junto 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 E aí E aí